Então, qual que é isso? É que eu ando por si Nós íamos ali em baixo Na parte da frente A gente é aqui escrito Sim, é tudo escrito É para ver só o catamarã por baixo Estão a ver? O catamarã Vamos lá ver ali o que é que se passa ali daquele lado Os barcos E até ali a praia Cá para vimos depois Depois de ouvirmos isto Vamos lá que depois Vamos subir Reserva-me no Trondas-Brasilengas Vamos esperar para o barco É os viveiros que eles põem É os viveiros? Foi por isso que o senhor que teve de dar a mesma volta A porcada é que é o viveiro que está É essa barca dos viveiros Se antes os pescadores guardam o material deles Tem coisas também Mas moram pessoas ou são as velhas? Não, moram aqui pescadores Também estou aqui pescadores Estão a ver casas de pescadores e tudo Mas elas deixaram Um pouco de volta E aí E aí Nos conhecemos O que eu aprendi São as vertas? Com as vertas? Dois É um grande É uma grande É uma grande É uma grande Mesa da ilha, que é por você. Mesa lhe também, uma santa. Mesa lhe também, uma santa. Fort lá o fundo. Estas são sanitários WC, uma coisa que tenho aqui para lavar, lavador de doce de loiça. Serviço de limpeza, panes solares ali, olha aí que vem a energia, estou a ver. Escolamento de água e tudo. Vamos ver as grutas. Ficamos aqui o mapa. Agora nós estamos aqui no 1. Estamos no 1 que é o cais de embarque. O 2 já as buzinas. Fica para aquele lado. Mas olha o 2 agora. Olha as horas quando isto abalera quer ir embora. Não quer ficar aqui. Estou a ver o bilhete, o que é que diz o bilhete? O bilhete diz que é a 1 e tal. Não é não. É, é. O bilhete não é este, é o outro paninho. Este? Isto é das grutas. Isto é das grutas? Saída e tal, volta a 1 e 45. Não, não. Isto foi a saída, a saída lá do coiso. Não é das grutas nada. Isto é o bilhete. Isto é a 1 e 45 é quando voltamos para cá. Pronto. Voltar para cá não já quer estar ali. Sim, da 1 e 45 é parte daqui. 45. Não vais fazer como tu fizeste. Estava 45 minutos ali à espera? Não. Estava 45 minutos ali à espera? Sim, vá. Isto é promenor. É promenor de nada. Depois a gente já vamos ver isto. Contigo agora, contigo é uma desgraça. Pessoal do surf. Agora vou ver as horas. A Lucília está comendo ficar aqui preso na ilha. Vim ficar aqui com uma ermita. 1, 2 e 33. Farole. 2 berlengas. Não sei, já me esqueci. Não está a dizer nada? Eu não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Estamos em casa. Quer dizer que você está aqui. Não é uma manhã. Não sei se não. Não sei se não está aqui. Algumas manhã. Bozinas! Bozinas! Bozinas é para aqui! Para as bozinas! Aqui para apanhar os ruidores, os ratos estão a ver, para na roer os ovos das gaivotas e o habitat daqui. Bozinas! Boa! 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 O que as é que é a coisa? Já são 10 e a minha passa a botar o que ver. Sim. A gente vai embora ali perante o sítio. Mas antes vamos ver as grutas também. Se as grutas é a que horas? Eu não sei a que horas é a gruta. Eu já digo para a mulher. Eu as grutas não. Vais que eu já paguei. Digo que é que estupagado depois. Eu já paguei. Porque sei que tem piada. Digo que é que eu já paguei. Não tem buraco nem para cima. Se tiver buraco para cima fecha os olhos. Que merda real. Bozinas para ali. Vamos lá. Há umas pedras que não estão a ver o caminho, mas tudo bem, vamos chegar aqui em cima. Reserva das Berlinhas estão a ver. Reserva das Berlinhas. 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 Até em milhas não serão as milhas? 10 km desde o continente até aqui Milhas não faço ideia Sim, até converter 10 km para milhas Teres que se me deu um e aí um é é então vem e e Estão no meio do meio. Estão no meio do meio. Fala. Até parece que estou aí com um pedido. Depois tu andas com uma toalha por a cabeça ou por os ombros. Não dá para ir ver ainda. Pois é. Viste não. Pesqueiro do Penedo. Só pedido pescadores que sigam as marcas. Forte. São Julião Batista. Corro de Sono. Tem. Tem. Não tem. O que é? Algumas pessoas... Algumas... A gente vê de além. A gente irá na parte sul ou na parte norte? A gente vai lá. 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 Então? A gente vai lá. A gente vai lá. a laudar a diata do cigarro e ela apostava sempre para que é coisa a moça que entra dentro e eu não percebi muito bem pardão, pardão então depois os bichos aparecem mortos depois com bocados são merda de mim o que é que é isto aqui? não saio do trigo chegando mais olha lá com tanta barca estava aqui tanta gente até uma época baixa olha ali aqui já está ali também aquele preto olha lá aquele preto deve ter um ponto de fora está bom? não sei o que está a beirada que saia do trigo eu já disse que era um euro para outra pessoa não era? sim, um euro para visitar o forte eu tenho aqui 5 euros eu tenho aqui 5 euros eu já disse que era um euro para outra pessoa não era? eu já era um euro para outra pessoa não era Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As bozinas, que as gavotas? As bozinas já de uma maneira e as claras já de outra. Onde se juntam todas a cantar é a igreja e as bozinas. Por isso que é de uma reportagem. Como é com esse? Não. Não. Dá-lhe os meus. Estão no carro. Eu também. A subia. Eu não posso lembrar tudo. Eu tenho que comprar comprimento para a memória. Pois vejo daquela dilfante é melhor. Pode ser que recupera a memória depois mal de ti. Pois é melhor não. Vai lá, vai lá. Depois de recuperar a memória mal do teu pai. Quando recuperar a memória. Não é melhor, é melhor não. É melhor sim. É melhor sim. Outra muda de roupa ai dentro da mechila. Trouxe tudo o que tu me destes. Espera lá ai. É. Lá que isto é muita coisa. Não derramos o que está ai dentro. É a mesma coisa tomar banho aqui. Isto aqui é o Oceano Atlântico. Não é bem norte. Lá também pode ser no norte. Se voltas para o norte da Foz. Se voltas para o sul da Foz. Esta ou oeste. Se quiser. Água é diferente. É diferente. É a trajeta da Amarela. Agora vou a casa de Londres. Será que aqui tem relaxa ou também não tem? Sempre me desculpar coisas disto aqui tem. Não sei. Aqui só tem as coisas mano. Isto aqui é só para lavar coisas. Só os tanques. Está fechado se calhar. Lá está aberto. Deve ser trabalha água. Não tem torneira. Não tem torneira. Meu braço roda. Não deve rodar. Está calcificado. Já não dá nada. Ele está em casa. Lá está no lado da Foz. Pão, 1,5 euro, pasta de atum, 7,5, temos aqui várias coisas, entradas, carne, meat, empanhamentos, espadrata frita R$ 4,50, sopas R$ 4,50, massas R$ 14,00, bifana R$ 6,50, este aqui não tem preços, e saladas. Mesa da ilha, os preços chegando meio que R$ 11,00, R$ 10,00. Abaixo, as pessoas esperam de barco para bolar. Vamos lá ver aquela loja de recordações. Onde é que está a recordação? Ali tem gelados, ali tem gelados. Ali tem gelados, daqui a mim. O Nestlé, o que é que é aquilo? Nestlé. Vamos lá buscar a gelada da Nestlé. Lá temos aqui mais comidas dos menus. Este não tem preço. Menu, sanduíches, tal. Tem preço para não se ajustarem. Sim, já. Sim, não tem? Sim. Os dados aqui... Tens no marinha? O que é que queres? É muitos já não tens? É tu dois euros e meio por cima? Estão todos a dois euros e meio. Estas já as coisas não é? Olha eu vou comer este. Ba, ba, amelha e caramelo. Que é bem? Deixa-me ir para comer. 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 Que é uma embalagem de frutas. Oi. É? Eu quero... Kevin escolheu este. Eu escolhi este. Este é de carne de caramelo? Sim. Eu quero... Tira o soco. Este. Este a seguir... Agora comi aqui o nosso seladinho das berlengas. É aquilo que o senhor disse que aquelas caixas são viveiros. Vê-se completamente ali. Gosto é aléu, o mariscos e depois vão buscar no mariscos. É aquilo que o senhor levava naquela caixa. Ah? Acho que é o mariscos dos viveiros. Então vais a provar aqui o nosso seladinho. É aqui nas berlengas, hein? Está melhor que isto, hein? Berlengas e os lados. E que tal? É o nosso seladinho que nos berlengas. É bom. Berlengas tudo. É bom. É bom. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui na Ilha Terceira, nas Berlindas.